Denis Xavier, o designer dos artistas Hoje do cavalo, o alagoano estourado Que maturidade dá a sua parte Vinga nesse jeito com quem te ama de verdade Mas só não esquece que fica E depois que o mundo gira E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que é um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A moça que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai julgar Pegada de Raquel Isso é João Gomes Vale na sua parte Trata desse jeito ele ama de verdade Vai pro lado Vai Mas só não esquece que fica E depois que o mundo gira O mal é um dia vai desbloquear O mal é um dia vai desbloquear Um dia vai um dia vai desbloquear Na boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai julgar Lá 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 Eu compro aqui Denis Xavier, o designer dos artistas Pega a onda de rock E o jogo está na voz Alguém me fez desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me amar E o mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô do redondo de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Ou se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Ou se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pega a onda de rock Pega a onda de rock Isso é João Gomes Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir Não vou trazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar pra dancer Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem morrer no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Estudar em mim Música Bora agora No composto moral Bora lá Ateliê da voz E filerão pegada de rock E filerão pegada de rock E filerão Eu convido você dizer Dênis Xavier O designer dos artistas Olha o piseiro do VH Música 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Iê, iê, desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Faz tempo quero falar com você Faz tempo quero falar com você Iê, 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 desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não esqueceu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E aí? Olha o piseiro do VF Isso é Vitor Nantes Vai começar o repertório de Giovanni Edson Alô, Giovanni Tá mexendo o coração Como pode se gostar de alguém E se tal alguém não se seu Fico desejando nós Gastando mar por um sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só de pedir me lembro Minha linda flor, meu jardim será E meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo ou volto atrás Estou em treca pontunista Sempre só Esperando um sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado e tudo acontecer Alô, Vila Meu amigo Luquinhas Me chama, me chama Alô, Massal, meu irmão Você tem a senha Alô, Minic Onis Meu irmão Calão da Muganga E toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar Dança com você, quero dançar com você Dança com você, quero dançar Vem gana de vaqueiro Vem gana de vaqueiro Denis Xavier, o designer dos artistas. A minha família vai me desagarrar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. Arrume suas balas que eu vim pra tirar você de vez aqui. Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou virar assim. A minha família vai me desagarrar, não tô nem aí, deixa o povo falar. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou virar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. Isso é, João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras de um bastão, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Eu te dedico, além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus, irmãs de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Bora, meu amigo, fonei, mangueira, vá Forra vídeos É pra tocar no coração E o que vídeos, música Logo, fonei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Vendo você beijar e eu me gago da pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra dever e pra saiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Tô sofrendo o parede, eu tô Pega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja 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 Enquanto o sol no paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol no paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eiê, eiê 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 E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O radeiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covadei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaca e cada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Alô, peixoto, fruta! E ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O radeiro com saudades não aguentou Logo eu me jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covadei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaca e cada E ela não tá lá pra me abraçar E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca e cada Agora sem ninguém A pior parte é... A pior parte é... A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaca e cada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaca e cada Acorda sem ninguém A pior parte é... A pior parte é... Saber que ela não é... A pior parte é essa, vaqueiro Vem passar três dias numa vaca e cada Pra chegar em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro Dejarei de vaca e cada Vem passar três dias de vaca e cada Denis Xavier, o designer dos artistas Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu comer torto Não me sai da mente não Vote aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olhos abandidos Dizendo não para, não para Tu gemendo gostoso pra mim E olhando, fingindo cabar nas varradas E eu tô com saudade de ti Deixa louca de bem a sua boca Pijama de safada No espelhado, no e dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca E de beijar sua boca e chamar de safada Despegado, doido e suado É puxão de cabelo, é tapão na rava Oh baby, teu cheiro tá grudando no meu coberto Tu não me sai da mente não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô soltando o meu chão, vamos olhar, vamos olhar E de beijar sua boca e chamar de safada Despegado, doido e suado É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca E de beijar sua boca e chamar de safada Espelhado, doido e suado É puxão de cabelo, é tapão na rava Oh baby Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se ferrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que viver de ilusão Melhor separar Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre sem ganhar E agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai na boa E agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se ferrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Se não existe amor no coração Ligação Pra que viver que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre sem ganhar Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Eu sinto muito amor É no ano passado É pra bater no coração O que? É! 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 Isso é Jogo ao mês Eu vou ver com você dizer Quem consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece os teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dá a mão Tapajós, produções, por as caixas e sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me ligar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece os problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Não esquece dos problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem, que eu te faço uma canção Esquece dos problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem, que tá tudo bem Esquece dos problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem, me dá a mão Estudar em mim, música, boy e amor, meu composto moral Boralã, ateliê da voz, pegada de rock Alô, meu embaixador, alô, Gustavo Lima Aprendi a te esquecer, agora vê que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa a porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um vivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um vivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? É pra dançar a garra ali A porta que você fechou, ela chegou batendo pé Sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um vivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um vivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não, né? Sabe como é, achou que não, né? Cheguei com o rolê lindo, só topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra, bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro vaque Fiz coitado, sentar o dedo só por causa dela Aí eu peço o tempo inteiro E até bato o desespero que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa Me abraça na caminhonete segurada a mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de morro não pegava não Hoje nós vamos aparecer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Bota na pegada, vem o rio do cigarar Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do sol tapado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é inigível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível E me acha incrível pra você olhar pra mim E eu gosto assim, tá pra nascer Outro raqueiro quis coitá-lo, só com as janelas Aí eu penso nele inteiro e até bato de visível Que sou eu sem ela Eu gosto de camela em casa, me abraçar na caminhonete Segurar minha mão Mas até o radar tirou uma foto Se não tivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vem o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Vem o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Vem o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mãe da pegada do raqueiro, quizer... Não venha, de噏, aí divulga a soma Aqui! Alôzão pra Fabio Somm Adinindo Caxas De aqui é Osasca, prazer Quando eu faz o som Que o povo pediu demais viu Quem lembra dessa aqui Beijão a todos os fãs, todos os fanclubs Um beijo pra cada um de vocês viu Olha você no bar, bebendo, chamando meu nome De madrugada não esquece meu telefone Que feio, que feio E mais feio E é pra mim que atendo, fico te ouvindo E tua voz voltando, vai me consumindo E tenho que tomar uma dose também Nem vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem E admitem que a bebida é nossa, desculpa Vou ouvir esse forró do Zé Daqueiro Machucar E mais se me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu O original Luí que atualiza só hein Já passou na declaração Alô aí Jorge E vem vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem E admitem que a bebida é nossa, desculpa Ouvir esse forró do Zé Daqueiro Machucar E mais se me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu E o Zé Daqueiro é o original O original E o Zé Daqueiro é o original Tá estranha calada, nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando meu máximo nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo sua tentativa De me amar direito Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Tá estranha calada, nunca fala nada Não ligue nem dá atenção Eu tô dando meu máximo nesse harmonio Dentro do seu coração E então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que te implorar Todo dia um beijo Não deu certo sua tentativa Me amar direito Só pra te avisar Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço De arrancar o preço De uma tonelada de solidão Só pra te avisar Prepare o coração Quem vai pagar o preço, e arrancar o peso, de uma tonelada de solidão Alô parceiro Pacheca, alô Wendel das linhas, situação pra vocês que os irmãos Em nome de 888 Max, esse é diferente Vai na pegada, não vai ter diferença Eu sou o João Gomes, falando de amor Esse amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, que é tudo em um céu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Que é tudo em um céu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor, é tudo em um céu Esse amor, sempre lhe pertenceu Equipe da B.O.A. Divulações, Rodrigo Cireira e Fedeira Mandado da Lourdes, irmã Alô, Recova, Piseiro Cariri Escuta aí Tênis Xavier O designer dos artistas Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do livro passado Ai, cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Encontre assim, dá pra nascer o maluqueiro Descoce a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço, vai lançar fumaça, me abraçar no convencível, segura minha mão Até o radar tirou o amor Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, passo o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra Olha que ver o sol nascer, passo o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Pede o vulcar Alô galera do Viu Ocorró, o maior grupo de empresários do Brasil Vamos, João Tô aqui na sua tente, meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do amigo passado E aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra mim, só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, dá pra nascer O maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela E eu danço, vai lançar fumaça, me abraçar no convencível, segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós estivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra descer E hoje nós volta pra descer, faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Eu conheço, facade, ver o sol nascer E hoje nós vem com amor e someplace E hoje nós vamos ver Arruma as suas malas que eu vim pra tirar, você de vez tá aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arruma as suas malas que eu vim pra tirar, você de vez tá aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desredar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje cê vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher, eu vou tirar você do camaré A partir de hoje cê não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Alô Léo e Abel, minha galera de Pato, Alô Francinaldo Alô Brudumengo, Alô Miltruta, Alô Beto Machado Música Conheci uma novinha que o nome dela é Raimundo Não saía na sexta-feira, só voltava na segunda peça Uma novinha, como é sapada, não pode ver o paredão que já quer mexer a rala Conheci uma novinha que o nome dela é Raimundo Saía na sexta-feira, só voltava na segunda peça Uma novinha, como é sapada, não pode ver o paredão que já quer mexer a rala Vem cá Raimundo, vem cá Raimundo, peça Não vi essa parda, mas é gostosa de bumba Vem cá Raimundo, vem cá Raimundo, peça Não vi essa parda, mas é gostosa de bumba Vem cá Raimundo, vem cá Raimundo, peça Não vi essa parda, mas é gostosa de bumba Vem cá Raimundo, vem cá Raimundo, peça Não vi essa parda, mas é gostosa de bumba Eu conheci uma novinha que o nome dela é Raimundo Saía na sexta-feira, só voltava na segunda peça Uma novinha, como é sapada, não pode ver o paredão que já quer mexer a rala Conheci uma novinha que o nome dela é Raimundo Saía na sexta-feira, só voltava na segunda peça Uma novinha que o nome é sapada, não pode ver o paredão que já quer mexer a rala Vem cá Raimundo, vem cá Raimundo, peça E a safada, mas é gostosa de bunda Vem cá, Raimunda, vem cá, Raimunda Vem cá, Raimunda E a safada, mas é gostosa de bunda R.S.O. F.250, pressão, caixa top Vamos embora, menino Prisionete Vamos lá Quantas lutas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Virar bunda certa Ai, ai, ai Eu me gosto pra dar direta, amor Mas vai pro vim a gente se completa Tapinha, panela Ai, ai, ai Eu me gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa E quantas lutas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Virar bunda certa Ai, ai, ai Eu me gosto pra dar direta, amor Mas vai pro vim a gente se completa Tope a minha panela Tope a minha panela Ai, 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 ai Eu me gosto pra dar direta, amor Mas eu sou a pessoa certa Vídeo musicais Alô, Wilkins Alô, Wilkins Alô, Wilkins Alô, Wilkins Galera de Marisol, bora me encher o som Alô, cachaça batuta Alô, brisanete Rebunça rodada Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Malu alimenta o Sul Brasil Alô, Tiago e o Pires Aí Campina Grande Alô, Bruno adulto Bardo dos Fui É o melhor Vamo! Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama Ou na sua cama A gente faz amor Alô, meu parceiro Júlio Supermercado Vitória Lá em São Paulo Casa do Pizzaiolo Em Moçoró Já namorou um noivo Já morou junto a Rua Já conheci sua mãe O seu pai e seu avô Já adotamos um caju Já teve sem um do outro O que não dá Mas pra negar Que nós nos pega De outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que nosso lance é individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que nosso lance é individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Já namorou o meu irmão, já morou junto o Largo Já conhece sua mãe, seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve cem um do outro E não dá nem pra negar que nossos pegas deu todo mundo Mas a gente já deu tudo e tudo A gente já deu tudo e tudo pra ser um casal Mas já saquei que nosso lance é individual Cê nasceu, eu na minha, deu saudade de cabaia Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já deu tudo e tudo pra ser um casal Mas já saquei que nosso lance é individual Cê nasceu, eu na minha, deu saudade de cabaia Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já deu tudo e tudo pra ser um casal Mas já saquei que nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Puxa do cavaco, o alagoano estourado Se você quer alguém desse mundo E você queira dividir um sonho Dividir sua vida Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir do mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode ter que tudo vai dar certo Epa, não eu sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida E um abelinho pra viver nessa vida E um abelinho vai fazer o mel Estrela da uva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo O eva, não eu sou vaqueiro Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Pode ser, vai dar tudo certo Em nome de Jesus Alô meu amigo Matuza Essa é a canção Essa é mais um meu parceiro Victor Hernández É mais um que é sucesso Oh, oh, oh O que é assim? Caí na onda e chorei de saudade Por não varar lembrança de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar O sol bagunçado O beijo sem roupa O corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Ainda ontem chorei de saudade Por não varar lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for pedir demais Só mais uma vez Faz amor comigo E nem que seja como amigo Prometo manter em si Cê é uma canção, viu? Nome de top, é vez Alô, salse Alô, jorva, liguei Alô, Rui Em nome de SS Rancho Cavalo 4 É pra tocar agora Londovo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu me gargou da pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e pra saiba Tô sofrendo na noite Cê tava tendo muito mais que grave Tô som do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando a saiba do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando a saiba do paredão toca Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, foi pra beber e pra saiba Tô solteiro na noite Cê tava tendo muito mais que grave E quando a saiba do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando a saiba do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja E eu bebo cerveja E quando a saiba do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja E quando a saiba do paredão toca Cê gasta seu ador de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Mais ou menos assim, ó Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto Quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio dentro de mim Que petume não quer sair Porque você me deixa só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando vou, sem chorão, eu choro E também a dor de te venenar Não nos fez ver E hoje, meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Isso é pra relembrar Eu tô cansado de fingir Que eu te esqueci e te amei demais Pouco a pouco eu me vejo mais e mais Sem te sentir Sem te beijar Sem te abraçar Tu és o sol do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou Quando você chorou Chorou Deita bem A dor de te perder Não nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim A lozão pra vídeos musicais MW a divulgação Essa aqui é a mais uma, viu? Alô, Giovanni Guedes Essa daqui é um veneno, viu? Tá lembrando o passado? Baby, esquece Foi você, meu Senhor, deixa Esquece Se eu já tenho um novo amor Passou Simples Basta só querer Sei vou Sofrer Pois você já não me quer Te amei Te quis com todo amor Todo mundo Eu sonhei Com amor Que não tem fim Sofri Baby, eu te queria tanto Fui além dos olhos Óbvios Por você Te perdi Baby, esquece Foi você, meu Óbvio Não deixa Não deixa Esquece Se eu já tenho um novo amor Passou Simples Basta só querer Se eu já tenho um novo amor Eu sonhei Eu sonhei Isso eu já tenho um novo amor Isso eu já tenho um novo amor Olha o sucesso aí, meu irmão Pesadinha de luxo Vai vizinho Eu sou música de verão É show Vai achando que é fácil Conviver quando Esquecer um grande amor Vai achando de boa Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Por segundo Vamos ouvir o Fernandes Tamo junto, meu irmãozinho Aquele abraço Vai É hit Que canção é essa? Em nome da toca é vento Fora promoções Neto Tapajon Se é sucesso Vem Vai achando de boa Vai achando de boa Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo por segundo Por segundo Vai vizinha Prêmio de verão Se é música.com.br Olha o sucesso Vai Show Olha o piseiro Apaixonou nos corações E nas sucessões Episódio do luxo Olha o repertório No meu filho Ao vivo na vizinha Sua música do verão Pra cima Vai Olha o piseiro Vem Você pode me ouvir Tenho um tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Isso é pisadinha de louco Chama Chama Ô piseiro, vamos de vez Ao vivo é desse jeito, né, Paulinho? Você pode me ouvir Tenho um tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso, Zé Roqueiro Respeitado, irmão Que canção é essa? Vamos embora, vem! Olha o repertório novo, meu irmão Pisadinha de louco Assim, ó Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo Não para, não para Tô chamando com óleo A manhoso pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu tô de saudade de ti Deixa louca De beijar essa boca É chamada de safada No espelhado No arde do suado É puxão de cabelo É tapa na raba Eu tô de saudade de ti Deixa louca De beijar essa boca É chamada de safada No espelhado No arde do suado É puxão de cabelo É tapa na raba Ao vivo é mais gostoso Vai pra semana, vai Olha o suído do Raquel Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo Amanhoso Pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu tô de saudade de ti Deixa louca De beijar essa boca É chamada de safada No espelhado No arde do suado É puxão de cabelo É tapa na raba Eu tô de saudade de ti Deixa louca De beijar essa boca É chamada de safada No espelhado No arde do suado É puxão de cabelo É tapa na raba É pisadinha de luxo, irmão Tem que respeitar a pisadinha Mais dançante do Brasil Sua música de verão Tira bem as mãos 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 E como fala isso Vem ela na cabeça Mesmo tendo o traiço E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Sim, talvez Matheus Mix Oi Alayalala Isso é pegada de vaqueiro Isso é jogando Atalva aí Que é o Morena Faz tanto tempo Seu número eu não sei se ainda Tenho mais tempo Ando em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um anjo Perdendo O tempo tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar o não que eu ia ganhar Que aqui não tem nenhuma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo o traiço E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo o traiço E nunca passa a vez Nunca vai ser Nunca aí pra sempre Ser talvez Joga um olhinho Joga um olhinho Vou pra dividição Você tá envenenado Isso é pegada É pegada de raqueiro Oi? Pra quem tá apaixonado Ou pra quem quer se apaixonar Como pode ser Como pode ser Gostar de alguém E se tá alguém E se tá alguém Não sei se Não sei se Não sei se Esqueci, mas só deu feliz, me lembro Que a linda flor meu jardim será Meus melhores beijos serão seus E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode ser, 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 ser Amado e tudo acontecer Bom dia, bom dia E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode ser, 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 ser Amado e tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar Puxa baixinho agora No instante, no instante Puxa baixinho Se não for pedir demais pra todos vocês Que tão aqui Se não for pedir demais Nessa partinha da música Eu queria pedir que Quero dançar com você 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 Eu amo dançar com você Dançar com você Puxa baixinho agora Pegada de baqueiro Pegada de baqueiro E se eu ficar mudo faz cara de mistério Eu tiro essa bermuda que eu quero você Eu amo dançar com você Almas do sucesso Sem jeito Você tá no nosso lado Cada um por si Você por mim Mas nada Eu quero você 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 Coração apaixonado Eu quero você 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 Você pegada de baqueiro Oi Você pegada de baqueiro E faz tanto tempo O seu nome Eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo O tempo tá morrendo A ser mais tanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar o não que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca E pra sempre Se talvez Quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca E pra sempre Se talvez Matheus Mix Oi Faz tanto tempo Seu nome eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo O tempo tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar o não que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca E pra sempre Se talvez Quem aqui não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser nunca E pra sempre Se talvez Isso é pegada É pegada De rock Oi E só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Bebe eu não tô na lírica de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber Quero te levar pra beber o ano certo Vamos para a praia tomar caldo e vitão Ou te dar carinho ou te pega no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Se me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tons, que luxo Paga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz Se você topa hoje em vir a minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo no coração E você topa hoje em vir a minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo no coração Pegada de vaqueiro Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Se me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tons, que luxo Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz Se você topa hoje em vir a minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele E dá um fora nele Vai expulsando ele logo no coração Se você topa hoje em vir a minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Sinta aoves Bora cala Bora vim vim do gado Isso é pegada dele Mete um bloco nele Faz com o santo E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opressão Tá machucado demais O meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô girando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vejo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Nem me fazer Nem me fazer parar de sofrer Meu irmão que é um compositor Isso é João Gomes Falando de amor Você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Sem querer me ouvir Não me deu opressão Tá machucado demais Mas o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você, tô virando garrafas, orando bar, sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você, eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade, tô virando garrafas, orando bar, sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você, eu te vejo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você, tô com saudade, vem me fazer parar de sofrer Isso é João Gomes, falando de amor Bora Brenda Penzi, bora Gustavinho, estamos juntos Isso é João Gomes, falando de amor Com essa voz, meu amigo, como é que não conquista? Impressionado numa vaqueira, sua boca está me ensinuando Contento a projeção divina, me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do ventre, suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Quem nunca bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio, eu laço na sua Vaqueiro sem rapaz, João Nuba, essa fundamental falta em mim Vou matar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, você te veja na comar Sempre sonhei que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, você te veja na comar Sempre sonhei que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado numa vaqueira Sua boca está me insinuando Contento a projeção divina, me elucida, me amando Me faz sentir calafrios como as estações Me acende a brisa do ventre, suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Quem nunca bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio, eu laço na sua Vaqueiro sem rapaz, João Nuba, essa fundamental falta em mim Vou matar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, você te veja na comar Sempre sonhei que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, você te veja na comar Sempre sonhei que onde eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, é normal, você te veja na comar Sempre sonhei que um dia eu ia beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Bora, Livinho Cadê que ele vem? Grava a versão de vaqueira Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro, é João Gomes Chama, chama Não me deixe que eu tome tudo o que é Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não, meu amor Desculpa, mas não domino meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não Que é amor, amor, amor Que é amor, amar, amor Que é amor, amor, amor Que é amor, amar, amor Não me deixe não Isso é pegada de vaqueiro, é João Gomes Não me deixe não, eu te amo e não me deixe não Bora, Clara do céu, meu irmão Não me deixe não, meu amor Amor, amor, amor Que é amor, amar, amor Não me deixe não Isso é pegada de vaqueiro, é João Gomes Sucesso azul morena Daquele tempo, hein Esse magra desenrolado, viu Oxe, filho Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levante quando lhe Enfrente a porteira Você quase não acredite Esse amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você É teu amor Contei estrelas no céu Fui ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor E você voltou Esse amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você É de amor Bora Rui Vou vou da tua pervença Essa aqui é de seu tempo Meu irmão Pegada de vaqueiro Essa é por vaqueiro que tá apaixonado Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Vem amor Tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio E preciso desse amor Seu amor é o sol Seu amor é o sol Seu amor é o sol Sem ele eu não vivo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol E se preparar para amar E se preparar para amar Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida Olha que eu tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração Tô gostando tanto de você Acho que você não tem noção Na brincadeira do pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma dança garantida E não é que eu amo ela, é que com ela É que o doidinho é diferente, é tudo igual Alô, Marçal! É pra tocar no paledal Alô, meu parceiro! Bruno Romão, homem da BES e Fred Mets Chama na pegada do Raqueiro Alô, salzinho, alô, salzinho! Vai minha banda, chama! E você não sabe como é Acordar e beber Com saudades alguém Pois embriagar pra aguentar O deslojo de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida Que agora só resta cachaça Pra cicatrizar essa ferida Se eu morrer de beber Se eu largar Meu cavalo e minha sala A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredão Se eu vender meu paredão Meu carro Pra tomar a digela A culpa é dela A culpa é dela Se o raqueiro se acabar Vai ser por causa dela Cumpadre Não se acompanha no Marçal, não J.R. Freitas Alô, moção! Você não sabe como é Acordar e beber Saudade de alguém Pois embriagar pra aguentar O deslojo de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida Mas nem a culpa é da água Pra cicatrizar essa ferida Se eu morrer de beber Se eu largar Meu cavalo e minha sala A culpa é dela Se eu vender meu paredão Meu carro Pra tomar a digela A culpa é dela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredão A culpa é dela 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 Eu posso recordar, como foi muito bom, me conhecer naquela noite, oh linda Olha a folhinha o seu olhar, roubou o clima entre nós dois, eu logo quis te conquistar Oh linda Vai Luiz, esquerda Direto canto bonito e o olhar postrado É sacerdotal, é sacerdotal, é garstina, cordial, é diferente, os iguales dentro de campo, o santo do doceará De nome da minha oito, oito e oito, oito e oito, oito e oito, oito e oito e oito, oito e oito, e oito, oito e oito Coração bateu mais forte, Dizendo que era você, Que o brilho dos seus olhos, Me amava. Vou por uma linda mulher, Que eu logo me apaixonei, Você me dizendo sim, Oh linda, linda, O seu amor pra mim é tudo, Quero toda noite, Casal apaixonado, A meia luta, Nós dois na sozinha, Linda, O seu amor pra mim é tudo, Quero toda noite, Casal apaixonado, A meia luta, Nós dois na sozinha, Olha que eu gosto do seu jeito, De me abraçar, Gosto do seu jeito, Sem você não posso ficar, Sei que você me quer, Toda noite com você, Querida, linda, O seu amor pra mim é tudo, Quero toda noite, Casal apaixonado, A meia luta, A meia luta, Olha que eu gosto do seu jeito, Querida, linda, Querida, o seu amor pra mim é tudo, Quero toda noite, Que toda noite, Casal apaixonado, A meia luta, A meia luta, A meia luta, Nós dois na sozinha, Puxa, Luiz! Esqui, vai! Na pegaria do morrinho, Que na meia também vença, Nascido Acordão, Diferente do Gilão, Direto de Campos, Sai do meu Ceará! É pra atacar o Paidão, Calor da Paixão, A Chama, A Chama, Sucesso! Eu te imploro, tenha dó de mim, É que eu ainda não te esqueci, Faz um favor, Não faz isso que ainda eu tô carente, É que se eu ver você com outra pessoa, Vê sua boca beijando outra boca, Dá um ciúme da porra, Ai ai, Ai eu bebo todas ai, É que se eu ver você com outra pessoa, Vê sua boca beijando outra boca, Aí pra curtir, Mas acabei não me cuidando, Ela engravidou e agora tá me cobrando, Disse que o pai não vai aceitar, Que vai precisar de mim, Não vai ter onde morar, Que veio bater aqui, Sempre sonhei com o filho, Só que não tinha planejado, Vou ter que assumir, Agora é tarde, Pra me dizer, Queria assumir, Desculpa, Perdoa, E o que é que você fez? Mas o filho nosso bebê eu te dei, Não acredito que você fez, Nosso filho eu te dei, Ontem sonhei, Você dormindo abraçado comigo, Era tão lindo nosso amor, E quando acordei, E não te vi do meu lado, Eu chorei, Como eu chorei, Já te falei que sou comprometido, E que também amo os meus filhos, E nunca vou fazer sofrer, Porque não deixa tudo como está, A gente continua a se amar, Escondido, Escondido, Porque não deixa ela pra ficar comigo, Eu não consigo mais pensar em nada, Nada, Na minha mente, Só da você, Calor da paixão, A chama do sucesso, A chama do sucesso, Com você queira sucesso.